Queridos, estou aqui pra falar com vocês sobre a atitude agora do Silas Malafaia e outros pastores que estão levando o seu povo fanático, o gado, para a rua, ficar marchando daquele jeito, parecendo umas coisas esquisitas, meu Deus. Cada coisa mais louca que a outra. Atos antidemocráticos, é a sua cara, Silas Malafaia, com que vergonha. Como é que você pode apoiar aí um governo desonesto, mentiroso, esse capacho de genocida, porque a maior obra do Jair foram 700 mil covas. Pelo menos 350 mil dessas vidas poderiam ter sido salvas. E dizer que você não merece respeito, sabia? Você hoje ainda apoia esse governo que está querendo a todo custo que essas pessoas não se preocupem com a fome que o povo anda sofrendo, com a falta de emprego. Que vergonha. Como vocês alienam as pessoas mais simples, né? Com mentiras, falando que Lula fez pacto com o diabo, que vai dividir casas, que vai acabar com a rede social. Para de mentir, Silas Malafaia. Minha mãe diria pra você, vai arranjar uma trouxa de roupa pra lavar, moço? Pra você pensar na vida? Toma vergonha, Silas Malafaia. Respeite esse que foi eleito democraticamente, apesar de todo um sistema favorecer esse capiroto que você defende. Lula está indo pra Copa e já tem encontro com 10 líderes mundiais. Aceita que dóis menos, que o Brasil vai voltar a ser feliz de novo, que o Brasil vai governar pra todos. Isso é muito importante. Sem medo de ser feliz. Silas Malafaia. Ah, trouxa de roupa, se você não tem pra lavar, eu te arrumo. Um beijo e toma vergonha nessa sua cara.